Depois de ter construído a casa O homem não se importou Se foi na rocha ou na areia Que ele ergueu a sua vida Quando o mau tempo chegou Viu sua casa cair Não estava criatura Na rocha firme do Deus Criador Recomeçar a vida Sem olhar pra trás Deus nos faz nova criatura Recomeçar a vida Sem olhar pra trás Deus nos faz nova criatura E hoje o homem vem percebendo Que há um Deus que nos quer bem Que nos ensina a viver na rocha Mas que é preciso nascer de novo Fortalecido no amor Que nos traz confiança Que nos traz a mudança Nas atitudes e no coração Recomeçar a vida Sem olhar pra trás Deus nos faz nova criatura Recomeçar a vida Recomeçar a vida Sem olhar pra trás Deus nos faz nova criatura Música 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 Legenda Adriana Zanotto